E foram virando peixes, virando conchas, virando seixos, virando areia, prateada areia, com lua cheia e à beira do mar. Amar o amor urgente, as bocas salgadas pela maresia, as costas lenhadas pela tempestade, naquela cidade distante do mar. Amar é o amor serenado, das noturnas praias levantavam as saias e se enluaravam de felicidade, naquela cidade que não tem luar. Amavam o amor proibido, pois hoje é sabido, todo mundo conta que uma andava tonta, grávida de lua, e outra andava lua, a vida de mar. Amar 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 Obrigado.